Olha só, eu sou o Quinzinho, tá? Eu tô aqui que eu quero anunciar pra vocês todos, sabe? Que eu vou estar lá no show do Sérgio Ricardo. Esse rapaz que botou o nome do show aí de... Olha, sorria, você está sendo gozado, tá? Então, é o título do show dele, vai fazer o quê, né? Então eu vou estar lá no show dele que eu quero anunciar, tá? Lá no Teatro Princesa Isabel, Copacabana, sabe? Todo sábado, mês de junho, 19h. É estreia de atriz. Já vou estar na estreia, ó, pá, sabe? Pra começar lá os trabalhos, que eu vou lá no show dele pra dizer pra prateia toda, como você não tomar golpe. É porque eu gosto de falar essas coisas, não mandar essa parte. É que tem muito trouxa por aí, né? Não, então é... Eu vou ensinar a vocês como olhar no rosto da pessoa, entendeu? Tá uma palestra explicando como é que não se toma golpe. Tá muito espertalhão. Eu dou áudio dos meus anos todos, assim, de fazer todos os grandes negócios. Que eu sou espertalhão desse garoto. Você sabe, né? Seu vizinho, esperto. Ó, então eu vou lá no show desse rapaz, Sérgio Ricardo, Teatro Princesa Isabel, Copacabana, tá? Sete da noite, todo sábado. Estreia dia três. Três de junho, tá? Todo sábado, meio de junho eu vou estar lá. Sete da noite. Vai lá, que você nunca mais vai tomar golpe. É, golpe de ninguém. Esses golpes, esses malandres aí, tá? Eu vou ensinar pra vocês que você vai ficar esperto. Não que nem eu. Mas vai ficar esperto. É. Pensando que eu sou o Bocóssolo? Ô, bota lá. Vai lá.